Não te conheço com uma mimada, e outra mimada tem que renunciar E eu venho em um final, e não quero falar, e não quero falar Eu não sei, eu não sei, eu não sei o que fazer Que fato tem que avisar, e se for, se for, te inamor E falta para recuperar-te Antes, eu não tenho a gente de entender Não consigo a tua amor, pero queres entender Tu está dando mimando uma cabeça, porque te gusta desaparecer E sempre nunca acabas de uma impiança E se repete-se-me outra vez, outra vez antes E ora não, a gente ainda entende Não consigo a tua amor, pero queres entender Tu está dando mimando uma cabeça, porque te gusta desaparecer E sempre nunca acabas de uma impiança E se repete-se-me outra vez